...passar batido, eu não sei o que foi pior ontem. O segundo tempo do América, os 15 minutos iniciais do Atlético, ou se o gramado do Mineirão. Quem assistiu o jogo do América, no gramado Independência, e o do Atlético, no gramado do Mineirão, não tem condição. É. Não tem condição. Você quer um show agora que eu vou te dar? Ah. A foto que eu acabei de receber aqui do Pansi era do gramado da Arena Corinthians. Ah, tapete. Impecável. Eu não sei se vocês acompanharam, o gramado da Arena Corinthians é misto. É, é isso. Eu não sei se vocês acompanharam ontem Botafogo e São Paulo. Que agora o Engenho também é. Foi a estreia do gramado sintético. Espetacular, maravilhoso. A bola rolando, macia. Era um estádio que tinha problema recorrente. Também. Com o gramado. Então, cara, eu ouvi da boca do Samuel, olha, a gente não planeja colocar grama sintético e nós aprendemos a lidar com a grama natural. Não, Samuel. Se vocês aprenderam... Samuel aqui, vocês referem ao Samuel maior de diretor da Minas Arena. Se vocês aprenderam, então ela evoluiu. Ontem também. Vocês precisam atualizar o curso porque, cara, estava péssimo. E não é péssimo para o Atlético, não. É péssimo para o Vasco também. Observem hoje a qualidade do jogo na Arena Corinthians. E o gramado do Mineirão não estava ruim, setorizado. Porque quando fica ruim, ah, porque teve um palco ali. Não é isso, cara. Estava o campo inteiro bem valhado. Soltando placa, todo mundo escorregando, muito barro, muito ruim. E a gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouco. Se o Cruzeiro está pensando em voltar para o Mineirão, pensa duas vezes, tá, Cruzeiro? Se não arrumar o Mineirão, acho bom até o Atlético repensar. Até o Weverson falou ao Thiago no jogo passado. Cara, piso é tão importante quanto a bola. Não dá.